Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Joelma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu moro aqui em Goiás, no município de Pirinópolis. Gente, aqui no momento o ar tá seco, o tempo tá seco, faz alguns dias que não chove. A chuvinha começou a vir esses dias pra trás. Deu aí uma alegria pra gente, uma esperança, mas ela foi embora por enquanto. Eu espero que ela volte logo, trazendo aí um alívio pra esse calor, gente, que tá quente aqui em Goiás. Feriadão de 7 de setembro e calor, quem gosta de sol e calor tem que vir pra Goiás, aqui tem. Não é tanto igual o calor do Nordeste, né, Pará. Eu conheço uma pessoa que morou no Pará e disse que Pará é mais quente que aqui. Mas eu nunca saí desse Goiás, porque apesar de aqui ser quente, eu amo esse lugarzinho abençoado. Mas, tempo seco, umidade baixa, o que fazer, né, gente? Beber bastante água. É, mas tem que beber água, gente. Eu já bebi, foi muita água hoje. Melhor bebida nesse feriado, o que que é? Água, ainda mais com esse calor. Um suquinho vai também, né, gente? Pra hidratar bastante, procurar uma sombra. É, sombra e água fresca. Beleza, né? É isso aí. É o que tem que fazer nesse calor, gente. Tomar um banho agradável, vestir aquela roupinha bem leve. Beber água, muita, muita água. Ficar na sombra. E mais nada, né, gente? Quem é rico tem uma piscina aí, né? Tomar um banhozinho de piscina. Ô, beleza. Dá pra passar a tarde toda na piscina, né? Ai, ai. Mas isso é pra rico, né? Eu tô aqui na sombra, pegando um vento. Graças a Deus, tô ventando aqui. Pra refrescar o calor. E... E é isso. E beber água. E pronto. Aproveitar o... Quem tá de feriado, aproveitar o feriado. E quem não tá... Aproveitar o dia do mesmo jeito, né, gente? Fiz um vídeo aí pra mostrar o tempo aqui em Goiás. Pra vocês. E obrigado aí pela companhia. Seja bem-vinda ao canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.